Seu Décio passou por três cirurgias por causa de um câncer na garganta. Ele se curou e agora faz acompanhamento. Aí veio a aposentadoria. A caminhada ficou pesada, faltava motivação. Ainda por cima, seu Décio sofria com muitas dores, sequelas deixadas pelo câncer. Mas há um ano e meio, ele encontrou um remédio que transformou a vida dele por completo. Esse aqui, tem quatro patas e atende pelo nome de Bidu. Graças a esse companheiro inseparável, o sorriso voltou para o rosto do seu Décio. Bidu foi adotado com três meses, um amor à primeira vista. A dona Leia inicialmente não gostou muito da ideia. Não queria cachorro, porque apartamento é mais complicado, né, cachorro? E ele, por ser um cachorro em vira-lata, eles são mais agitados, né, um cachorro de rua mesmo. Mas bastou ver o cãozinho de perto, na gaiola de adoção, para ele ir direitinho para casa. Aí ela tirou ele da gaiola, aí ele pulou e veio. Aí já foi amor à primeira vista para ela também. E aí já gastei quase mil reais lá de três camas, brinquedo, ração. Bidu virou o xodó, um novo filho. Brinquedos e carinho tem de monte, além dos adorados petiscos. Ele retribui com a fidelidade mais pura, capaz de emocionar o aposentado. É muito querido. Hoje ele deu uma moscadinha no pé, mas eu fiquei doidinho com ele. Falei, será que é um aranha que pegou ele? Será que foi caco de vidro? Será que foi uma cobrinha, né? É só para quem gosta de cachorro que entende esse amor, né? Dona Leia disse que quando o marido foi ao médico, o doutor notou uma melhora significativa na saúde. O Désio toma remédio para a dor. Então lá ele acha que até melhorou, esquece, né? Porque ele fica intestino com os outros cachorros, com a mãe dos outros cachorros. Então, o Désio ficou muito feliz e eu também. Os animais são capazes mesmo de reorganizar a vida da gente, digamos de botar ela nos trilhos. Juliana se formou em duas faculdades. Uma delas de música. Não se identificou com nenhuma das profissões. A frustração só foi embora com a chegada da Jade. Ela descobriu que a realização estava em trabalhar com animais. Virou recreadora numa creche para pets. O humor, a alegria de viver, agora são outros. As pessoas ao meu redor vêm, assim, minha família. Quando eu ganhei a Jade, ela falou, não, a minha mãe, meu pai, Juliana, está mais calma, que eu sempre fui mais, assim, agitada. A Vanise é protetora de animais. Já salvou vários deles. Pode-se dizer que eles também a salvaram. Capitu e Farofa foram abandonados. Ela em Pirenópolis e ele numa sacolinha de lixo aqui em Goiânia. Chegaram para a Vanise no momento de luto e depressão. E devolveram a ela a vontade de viver. Por isso, não precisa ser médico para receitar esse remédio. De quatro patas. Adotar é tudo de bom. Olha, esse olhar não tem remédio que faça efeito melhor do que isso, não. Que o diga o seu décio. Hoje, com as doses diárias do amor do Bidu, é como se ele fosse medicado todos os dias, nas duas horas de caminhada, ao lado do grande amigo. Olho no olho, carinho, sentado na grama, olhando o lago. Coisas simples que fazem com que o câncer fique cada vez mais longe. É o novo fôlego para muitos anos de vida.